Eles tão tentando vir me derrubar Cê nem tem flor original pra querer me peitar Você tá vomitando merda, eu admito Tá se achando melhor, vem pro título agressivo Traga, sua voz tá fraca, a corda vocal é fraca Sem dar cinquenta anos pra ver se comigo empata Respeito todos que estão aqui desde o início E eu sou o criador do agressivo Vindo uma cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia do sul A cena mudou, o casaco virou e agora a gente vem falar a verdade A chama chegou, a viu elevou, sua mente fechou e você se cegou Cada lenda que presente tem sua individualidade Até a frequência eles querem julgar Cala a boca, cê nem tem filho pra criar Deixei o cabelo crescer, a força tá em elevação Nessa cena, tô representando a sessão